O dia nacional de combate à dengue esse ano que passou foi dia 20 de novembro, então a semana que anteceteu esse dia ou a semana após esse dia, todos os municípios realizaram mutuiões de limpeza, divulgação na mídia, panfletagem, palestras nas escolas, nesse sentido a prevenir e orientar a população no combate à dengue. Agora com a chegada do calor, essa chuva, essas pancadas de chuva, isso aí acaba preocupando ainda mais com relação à questão da dengue? Sim, com certeza, a situação climática aumenta muito, a época de verão, a dengue, a época mais se desenvolve, o mosquito se desenvolve rapidamente, o ciclo evolutivo dele diminui, o ciclo evolutivo dele em torno de nove dias pode diminuir para cinco, seis, e no nível de Paraná está sendo, deu uma diminuída nos casos de dengue devido a esses trabalhos, eu creio que foi feito em todos os municípios, e a gente está tentando, fazendo o possível para que essa doença não chegue em nossa cidade. Quais são os principais sintomas? Os principais sintomas são febre alta, dor de cabeça, dor abdominal, em crianças e pessoas idosas pode aparecer manchas avermelhadas no corpo, semelhante ao sarampo, são imoléstias e na dengue hemorrágica, já que é uma consequência mais grave da dengue, pode haver sangramento por nariz, boca e etc. É bom ressaltar e também orientar que pode até levar à morte. Com certeza, nós temos mais na nossa região, os casos que deu foi a dengue clássica, mas no caso da dengue hemorrágica ou com implicação pelo vírus da dengue pode chegar à morte.